Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e hoje trazendo a nova atualização do melhor patch do mercado para PES 2021. Estamos falando do Gogol's Patch e tem link aí na descrição para quem se interessar, mas antes de qualquer coisa, dá uma ligada em tudo que tem nesse patch. Começando aí com os campeonatos que já vem logo de cara no modo Copa e também são imersivos aí na Master League, a maioria no Rumo ao Estrelato também. Olha só o UEFA Euro 2024, Champions League, UEFA Europa League, Libertadores, a Champions League Asiática, para você jogar lá com o Cristiano, o Neymar, os caras, né? Tem a Copa do Mundo também, já toda refeita, linda demais. Tem a Copa também nações africanas. Comebol, Copa América, olha só aí a versão 2024. Também a Copa da Ásia e Oceania e fechando com a Copa América, tem várias outras. Essa aqui é um modo diferente que para quem tem o patch está ligado. Você pode colocar Copa América, pode colocar Campeonato Baiano, Paulistão, tem uma infinidade de outras competições que você consegue instalar com o patch e colocar aqui. Estou botando na tela aí os principais estádios, passando rapidinho para vocês darem uma conferida. Mas como eu disse, cara, tem todos os estádios que você possa imaginar. Seja de times da Série C, Série B, Série A, Série D, times europeus, sul-americanos, times asiáticos, times da Oceania, cara, do mundo inteiro, velho. São aproximadamente quase mil estádios, todos desenhados, todos feitos, todos encaixados aqui para o seu patch ficar absurdamente completo. Outro dia eu trouxe um vídeo mostrando as principais faces ali de dois, três jogadores de cada time. Mas lembrando que todos os jogadores de todos os times ali estão com suas faces. E se algum não tiver, mano, vai sair na próxima. Mas é absurdamente uma infinidade de faces, tatuagens e tudo mais. Vocês estão vendo aí o time do Flamengo, tem todos os jogadores, como eu disse. E um detalhe, né, é o primeiro patch a trazer a nova camisa do Mengão. Está ali o novo uniforme rubro-negro, tem um, dois, o três, as combinações. No total dão nove uniformes diferentes, nove tipos diferentes de você implementar o uniforme aí para o Flamengo e para vários outros times aí, Série A, Série B, Série C. Dá uma conferida aí também como está bem feita a face do De La Cruz, né. A tatuagem que ele tem ali no braço também, os caras fizeram. Aí os jogadores abaixo, né, os jogadores que vieram da base, como é o caso do Lohan, também tem sua face. Naquele vídeo eu mostrei uma ou duas de cada, nesse eu estou mostrando mais, ó. Os quatro goleiros do Furacão, todos eles têm suas faces, para mostrar que é realmente completo. Aí alguns jogadores também do Atlético Goianiense, goleiro Ronaldo, ponta-direita Kelvin, Luiz Fernando, Ayrton. Atlético Mineiro, dá uma ligada aí como está maneiro o Hulk, o Patrick, o Paulinho, o Rubens. Olha só o Igor Gomes, Mariano. Mostrando mais faces aqui do Bahia, a galera está ligada, né. A gente está fazendo uma série com os caras e aí dá para ver as faces. E o que eu acho mais maneiro é a do Everton Ribeiro. Jogadores do Botafogo, o Tiquinho Soares, o Marlon Freitas, o Matheus Nascimento, o Patrick de Paula, o Vitor Sal, o Tietê também. Aí o Cássio, mano, no Corinthians. Renato Santos Zagueiro, o Fagner, o Gustavo Mosquito, o Maicon. O que a galera não está gostando ultimamente, o Júlio Alberto. E até os times que subiram agora para a Série A, para quem não está ligado, o time do Criciúma. Os goleiros todos, todos jogadores de linha. Realmente é o patch mais completo que você vai achar no mercado. Aí o Cruzeirão, o Cabuloso, o Rafael Cabral, o outro goleiro, o Anderson Paixão, o Lucas Oliveira, zagueiro, o Neres, o Marlon Xavier. A face do Lucas Silva é incrível, né, velho? Até o penteado ali ficou muito idêntico. Cuiabá aí, ó, Gabriel Freitas, o Jonathan Cafu, o Isidro Pitta. Mano, o Pitta ali está doidão, né, velho? Olha só a barbicha do cara. Olha o Deivinho também. O Marcelo, o John Arias, se liga também no Germancano, Samuel Xavier, Fortaleza, o João Ricardo Goleiro, o Benevenuto, o Zagueirão, lateral direito o Tinga, o Tite Zagueiro, Bruno Pacheco lateral, o Iago Pikachu. Lembrando que eu estou mostrando só algumas faces de alguns times, mas lembrando que todos eles, 100%, eu não diria, mas 99% de todos os jogadores de Série A e Série B estão com suas faces. Juventude aí, o goleiro. Dá uma ligada também no zagueiro Danilo Bosa, o Zé Marcos, o Alan Ruschel, um dos sobreviventes daquele acidente trágico da Chapecoense. Agora ele está no Juventude. Olha só o Jadson. Internacional, o goleiro Kehler, o Vitão, olha só. Aí o René, ex-Flamengo, ex-esporte. Maurício, Carlos de la Penha, o de Penha, Palmeiras, o Lopes, José Manuel Lopes, o Joaquim Piqueires. Dá uma ligada no Breno Lopes, já fez gol de título de Libertadores diante do Santos. Gustavo Garcia, lateral direito. O Hendrick, que está na sua reta final, vai para o Real Madrid. A tuesta também aí, olha. Estou mostrando algumas faces de todos os times da Série A. Olha o Cleiton, Luan Cândido, Lucas Cunha, galera do Bragantino, Bruninho, Vitinho, ponta esquerda. São Paulo, Wellington Rato, Pablo Maia, o Rodriguinho. Dá uma ligada aí no Patrick. Olha só esse aí, é o Juliano Galopo. Grande moleque aí com futuro bom. Vasco da Gama, goleiro Léo Jardim. Olha o Raus, outro goleiro. Zagueiro Léo Pelé, o Capasso, mano. Dá uma ligada aí no Miranda, Zé Vitor, Lucas Piton. Time do Vitória, atacante ponta esquerda, Zé Hugo. Olha o Osvaldo, lendário Osvaldo, infinito Osvaldo. Léo Gamalho também, outro veterano. Wagner Leonardo. Enfim, vocês viram que eu mostrei boas faces aí de todos os times da Série A. Eu poderia ficar mostrando aqui da B também. Dá uma ligada, você acha que é qualquer coisa? Olha aí, Pet do Amazonas, mano. O time do Amazonas é time de Série C que chegou agora na B. Como eu disse, não é só Série A e Série B. Esse Pet aqui tem várias ligas. Olha só, mano. Começando aí, Liga Belga, Dinamarquesa. Série A e Série B do inglês, da Premier League. Tem a Série A e Série B também da Ligue 1, campeonato francês. Série A e Série B do campeonato italiano, a Série A Team. Tem aí o campeonato holandês, campeonato português. O russo também está aqui, o escocês, Série A e Série B da Espanha. Campeonato suíço, turco, campeonato da Bundesliga feito aqui do zero. Ele não tem na versão original do PES. Dá uma ligada também em outros clubes aí do futebol europeu. Que complementam aí a Champions, eu diria, né? E também a Europa League. Campeonato argentino, Série A e Série B completarça do Brasileirão. Campeonato chileno, campeonato colombiano, uruguaio. Outros times da América do Sul, onde tem times da Série C e Série D do campeonato brasileiro. E vários outros times de campeonatos estaduais que estão nesse patch através de instalação. Já vi o campeonato baiano, já vi o carioca, já vi também o campeonato paulista. Temos a Liga Chinesa, a Liga Árabe aí pra jogar com os caras, né? Cristiano, Neymar, Firmino, Mané. Grandes craques que vieram jogar. Tem também a Liga da Champions asiática, como eu mostrei. E olha só os times que compõem ela. São muitos. Tem também o campeonato japonês e as seleções. Olha só, além de seleções, tem outros times que complementam o Mundial de Clubes. Como o Raja Casablanca. Aí também o Idade Casablanca, o Awali. E também o Auckland City. Agora nas seleções, todas as seleções europeias aí principais de todas as competições. Todas as seleções principais africanas da América do Norte, América Central, da América do Sul. Olha só aí, completo também da Ásia e da Oceania. Além do mais, olha só, tem o time do Messi. Tem o Messi, o Suárez, os caras brilhando. Aí o ETzão, mano. Olha só como ele tá. Tá maneiro demais. E o Suárez também, né? Que chegou pra fazer essa dupla com ele. Nesse patch ainda tem o time do Gogol's Patch. Que tem vários caras, ó. Inclusive você pode pedir a sua face adquirindo esse patch lá. Pode, você vai entrar no grupo do WhatsApp dos caras. E acha que tá acabando? Olha o pai aqui, ó. Garoto Neumar tem também no jogo. Pra quem adquiriu o patch pode jogar com o meu personagem. E aí, rapaziada, o hino do Flamengo de fundo. Lembrando que esse patch também possui algumas narrações e são incríveis. Tem do Kleber Machado e tem umas outras bem famosas, se eu não me engano, do Luiz Roberto também. Mas no caso aqui eu gravo sem, né? Pra não atrapalhar durante a minha voz. Coloquei aí o time do Flamengo pra ver mais de perto o uniforme. Eu já fiz um experimento jogando também com o Flamengo com o meu personagem. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma ligada na playlist vídeos especiais. É isso aí, rapaziada. Bora tentar fazer um gol aqui. Lembrando que se o seu time ainda não tá com o uniforme de 2024, pode ter certeza que adquirindo o patch aí dos caras, você vai ter o uniforme. Porque os caras vão lançar e você terá acesso até a 4.9 de atualizações. E depois disso, se você não quiser continuar com o patch, você terá ele pro resto da sua vida também. É uma ligada aí nos cantos de torcida também, todos os times da Série A e também da Série B. Se eu não me engano, não todos da Série B, não tenho certeza. Acredito que todos sim também possuem os cânticos originais da torcida. E além disso, não é só cânticos. Tem os estádios, tem também todos os mosaicos, as bandeiras ali, aquelas placas de torcidas organizadas. E realmente, velho, isso aí é o mais completo do real. O maior realismo que você pode conseguir em um patch de futebol, em um jogo de futebol. É assim, moleque. Olha só também a rede. Tem várias formações de redes diferentes. Eu tô usando essa aqui, é o véu de noiva do Maracanã. E que balança, balança maneiro demais. Olha só o Luiz Roberto gritando aí o gol do Flamengo. E quando você faz o gol com o seu time, toca o hino dele, como vocês estão ouvindo aí de fundo. Ah, mano, é muito incrível. Vou ficando por aqui, rapaziada. Em breve, quando tiver novas atualizações, vou estar trazendo pra vocês. Lembrando que esse patch, ele é exclusivo pra PC. Mas aqui embaixo, na descrição, tem a versão pra Playstation 4 e Playstation 5, do melhor option files do mercado. E você terá também o seu time nos consoles muito atualizado. E sempre sendo atualizado, versão após versão. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.